Agora nós vamos relembrar a união de conjuntos. Tomemos aqui dois conjuntos A e B. A é formado pelos elementos 1, 3, 5, 7 e 9. B é formado por 2, 3, 5 e 7. A união B é composto por todos os elementos dos dois conjuntos. Não importa se o elemento está apenas em A ou em B. E aqui nós precisamos ter atenção à palavra ou. Em se tratando de conjuntos, ou refere-se à união. Basta que o elemento esteja em A ou em B para que ele faça parte da união. Assim, a união B é formada por 1, que está apenas em A, 2, que está apenas em B, 3, 5, 7, que são elementos comuns aos dois conjuntos. E por fim, 9, que é um elemento apenas de A. Se nós voltássemos lá ao exemplo anterior, dos estudantes de administração pública do instituto e os de graduação, nós veríamos que a união desses conjuntos teria todos os alunos de graduação. Não importa se eles sejam alunos de administração pública ou de outro curso. A união engloba todos os elementos de todos os conjuntos. Nesse caso aqui, 2. Já a interseção é uma relação diferente. É uma relação em que os elementos precisam estar em A e em B simultaneamente. Olhando aqui o diagrama, nós vemos claramente que A interseção B é essa parte do meio. E olha os elementos que estão aqui, nós temos 3, 5 e 7 aqui no meio. São os elementos comuns aos dois conjuntos, tanto a A quanto a B. Se nós olharmos como são conjuntos pequenos, olhando aqui as listagens, nós vemos também. Olha aqui, 3, 5 e 7 são elementos comuns em A e em B. E por isso, a interseção B é formada por 3, 5 e 7. No exemplo anterior, voltando lá aos elementos dos alunos de administração pública e dos alunos de graduação, a interseção entre esses conjuntos seriam apenas os estudantes de administração pública. Por quê? Porque quem está na administração pública está também na graduação. Mas se nós tomássemos, por exemplo, um aluno da licenciatura em pedagogia, ele está no conjunto B da graduação, mas não está no conjunto A da administração pública. Assim, ele não faz parte dessa interseção. Então, para ser interseção, precisa estar em A e em B. Não esqueçam disso, ou união e interseção. E agora eu queria chamar a atenção de vocês aqui para uma outra relação e para essa figura que aparece no material didático. Nós temos aqui essa figura representando A menos B. À primeira vista, pode parecer que todo esse conjunto A aqui pintado compõe A menos B. Mas, na verdade, a diferença de conjuntos, a diferença A menos B, refere-se ao que está em A e não está em B. Então, não é toda essa parte pintada que faz parte de A menos B. A menos B aqui, olha, é formado apenas pelos elementos 0, 4 e 5. É pelo que está em A, mas não está em B. 1 e 3 não podem estar incluídos nisso. E aí, por isso, eu coloquei até um outro diagrama aqui para vocês verem a diferença. Vejam, A menos B não é toda essa parte pintada, mas apenas essa parte aqui, olha. Essa parte da interseção não faz parte porque está em B também. A menos B é tudo que está em A, mas não está em B. Então, agora, nós vamos aqui fazer atividade de aprendizagem utilizando esses conceitos de união e interseção. Vejam essa primeira atividade. Em uma pesquisa num setor da Secretaria Municipal, verificou-se que 15 pessoas utilizavam os produtos A ou B, sendo que algumas delas utilizavam A e B, ou seja, ambos. Sabendo que o produto A era utilizado por 12 dessas pessoas e o produto B por 10 delas, encontre o número de pessoas que utilizavam ambos os produtos. Então, nós precisamos lembrar sempre que o número de elementos na união de dois conjuntos é formado pela soma desses elementos menos o número de elementos da interseção, porque ele já foi contado. Se eu conto um elemento comum em A e em B, eu preciso subtrair para ter o total de elementos. Se nós voltarmos aqui, olha, na interseção, nós vimos aqui, olha, 1, 3, 5, 7, 9. A tinha 5 elementos, está aqui, olha, 1, 2, 3, 5, 7, 5 elementos. Mas se eu contar os elementos de B, B tem 4 elementos. Então, se eu contasse 5 mais 4, 9, por que a interseção, a união, melhor dizendo, teve só 6 elementos? É porque a gente tem que descontar isso aqui. E se eu contar todos os elementos aqui, eles são 6, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 elementos. Mas se eu somar os de A, 5, com os de B, 4, eu tenho 9. Então, é preciso, no final, retirar aqui os elementos da interseção. Eles já foram contados em A, eu não posso contar novamente em B. Por isso, eu tenho 6 elementos. Então, a soma dos elementos de A com os elementos de B, 9, menos os 3 da interseção. Assim, nós ficamos com 6 elementos. Então, é esse conceito que nós vamos usar aqui para contar os elementos e descobrir quantas pessoas utilizavam ambos os produtos. Então, 15 pessoas utilizavam A ou B. Já vimos que ou se refere à união. Então, o número de elementos de A e união B é 15. Sabemos ainda que o produto A era utilizado por 12 pessoas. Então, o número de A, 12. O produto B é por 10. N de B, 10. E aí, queremos encontrar as pessoas que utilizavam ambos os produtos, ou seja, que utilizavam A e utilizavam B. Assim, nós queremos descobrir a interseção. Basta lembrarmos que a união é a soma dos elementos dos conjuntos menos a interseção. Bem, então, nós já temos aqui que A e união B é igual a 15. E 15 vai ser igual ao número de A, 12, mais o número de B, 10, menos a interseção, que nós não sabemos, é o que nós queremos descobrir, menos essa interseção. Bem, então, eu tenho que o número de elementos na interseção, a interseção B é igual a 12 mais 10, 22, menos 15. Logo, a interseção de A e B tem 22, menos 15, 7 elementos. Logo, podemos afirmar que 7 pessoas utilizavam ambos os produtos. Vamos a mais uma atividade. Atividade 2. Em um seminário de administradores públicos de certa cidade, foram servidos, entre diversos salgados, enroladinho de queijo e coxinha de frango com queijo. Sabe-se que, das 100 pessoas presentes, 44 comeram coxinha de frango com queijo e 27 comeram enroladinho de queijo. Também se tem a informação de que 20 pessoas comeram dos dois, enroladinho de queijo e coxinha de frango com queijo. Ao final do evento, verificou-se que o queijo utilizado no enroladinho e na coxinha estava com uma bactéria que provocava desconforto estomacal. Encontre para o organizador do evento a quantidade de pessoas que não comeram nem coxinha de frango, nem enroladinho de queijo. Bem, vamos chamar de C o conjunto de pessoas que comeram coxinha, de E o conjunto de pessoas que comeram enroladinho. Então, o problema nos dá o número de pessoas que comeram coxinha, 44, que comeram enroladinho, 27, e que comeram os dois salgados, 20. Bem, nós queremos saber quem não comeu um ou outro. Como é que nós fazemos isso? Sabemos que estamos tratando do universo de 100 pessoas, podemos encontrar quem comeu, e aí fica fácil saber quem não comeu. Então, vamos usar a mesma fórmula do problema anterior. A união de pessoas que comeram enroladinho e coxinha é representada pelo número de pessoas que comeram coxinha mais as que comeram enroladinho menos as que comeram os dois. Bem, agora nós não temos a união, é o que nós queremos descobrir. Então, vamos lá. Pessoas que comeram as duas, ou seja, o número de elementos de C união E é igual ao número de pessoas que comeram coxinha, 44, mais as que comeram enroladinho, 27, menos as que comeram os dois, 20. Logo, o número de elementos, as que comeram coxinha e ou enroladinho, 44 mais 27, 71, menos 20, 51. Bem, terminou o problema? Não. Por quê? Porque nós queremos encontrar a quantidade de pessoas que não comeram nem coxinha de frango, nem enroladinho. Ora, se eu sei que 51 comeram coxinha ou enroladinho, para eu ter o total das que não comeram, basta eu tomar os elementos do conjunto universo, 100 menos 51, que é igual a 49. Assim, temos que a quantidade de pessoas que não comeram nem coxinha de frango, nem enroladinho de queijo, é 49. não comeram nem coxinha de frango, nem o seguinte. Até a próxima. Tchau. Tchau.